Isadora teve coragem de tomar banho nessa água que está muito fria Pelo menos já tem toalha aqui, ainda agora não tinha, aí o tio trouxe pra gente Eu vou sentar ali perto do sol porque está frio Para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo Nós estamos aqui em São Paulo, numa mini viagem que nós fizemos em cima da hora E aí, toda vez que a gente vem para São Paulo, a gente fica na casa de um amigo nosso Dessa vez não deu para ficar lá Aí a gente acabou conseguindo ficar num hotel Muito legal o hotel por final, depois eu vou fazer um vídeo de um tour por dentro do hotel Pois é, vou fazer um vídeo mostrando o hotel por dentro Conforme vocês já conhecem aqui, a gente sempre faz vídeos mostrando tudinho E aí, a dona Isadora que está comigo, me acompanhando dessa vez Está aparecendo mais aqui no canal A dona Isadora queria tomar banho de piscina Eu falei para ela que estava frio Mas ela teve coragem mesmo assim Não foi Isadora? Aí ele me empurrou Não, não te empurrou Primeiro tu deixaste sozinha Tu já tinha te molhado E aí tu ficaste fora da piscina Sentindo muito frio Aí eu te coloquei de volta na água para tu não sentir tanto frio Não foi isso? Mas a água está mais gelada do que aqui fora Tu não acha melhor tu voltar para a água? Não Já desistiu de piscina? Não Galera, eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu quero E não sei o que vai dar Porque o vídeo vai ficar muito longe É sério, está mais gelada do que aqui fora É sério Não, não, não Ela está muito gelada Fica bem aqui Não Fica bem pertinho aqui da beira Mostra para o pessoal que tu Não, eu estou com a câmera, não posso Mostra para o pessoal Então deve conseguir a câmera, né? Mostra para o pessoal que tu dá pra ir na piscina vai Vai logo Tá frio Tá frio Tá frio Então galera, eu dou pé, não, eu dou pé Então eu dou pé, eu dou pé, né? Não é que é o final do vídeo, né? É só, vamos dar tchau para o pessoal Vou aparecer aqui agora Tchau pessoal Ele nunca aparece Tchau 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 Tchau